Esca Loba Loba! Olá pessoas eruditas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Sim, vou usar, vou adotar o eruditos para me referir a vocês, porque depois de muito pesquisar e depois de muitas sugestões de vocês, muitas bem legais, eu acabei escolhendo eruditos, que foi uma sugestão de uma pessoa que eu agora não lembro o nome, acho que era Edson o nome dele, que pediu para mim, falou, cara, por que você não usa eruditos? É uma coisa que você já usa há tanto tempo, né? E é verdade, eu uso esse termo eruditos desde quando eu criei o canal, né? Já faz mais de 10 anos. E para quem não sabe, erudito quer dizer pessoa que tem muito conhecimento, pessoa culta. Eu falei, pô, legal, né? Além de ser um termo que eu já uso bastante aqui no canal há muito tempo, também é um elogio a todos vocês que vêm aqui me assistir. Então vai ser eruditos e eruditas daqui para frente. Então, eruditos e eruditas, vamos lá comentar sobre a notícia de hoje envolvendo Marte. O rover Perseverance da NASA encontrou uma estrutura muito esquisita na superfície daquele planeta. E é sobre isso que a gente vai analisar aqui, todos nós juntos aqui vamos tentar analisar o que foi que o rover Perseverance encontrou lá em solo marciano. E já sabem, se vocês não quiserem perder nenhuma notícia e ficar por dentro de tudo que acontece no espaço, na tecnologia e outros segmentos da ciência, é só clicar no botão que está bem fácil de encontrar aqui embaixo e em se inscrever para ter sempre aí assunto para comentar nas rodas de amigos e mostrar que você é uma pessoa realmente erudita. Então, sem mais delongas, vamos lá comentar sobre essa notícia de hoje. Lembrando que a notícia vai estar aqui embaixo na descrição para a conferência de Voz Vicente. NASA está intrigada por objeto parecido com o macarrão encontrado em Marte. Aí aqui no subtítulo... Ei, GTA. Aqui no subtítulo está um termo que é equivalente a... Isso é coisa nova, nunca foi visto antes, né? Aí segue aqui a notícia dizendo que o rover Perseverance da NASA descobriu algo particularmente estranho ao atravessar o planeta vermelho. Uma bagunça enrolada de material não identificado, semelhante a uma corda que quase se assemelha a um redemoinho de macarrão. Redemoinho de macarrão. É um nome interessante, redemoinho de macarrão. Se tivesse um restaurante, com certeza vai fazer um prato chamado redemoinho de macarrão. Como é que as pessoas perderam essa oportunidade? Ah, me vê a monta aí com redemoinho de macarrão. Redemoinho de feijão? Vai, o que que parece pra vocês aqui essa estrutura? É, macarrão me parece. Parece mais quando você mata uma aranha e ela morre... Ela retorce as patas pra dentro assim e fica meio assim. Então parece mais uma aranha retorcida. Mas a aranha é com uma porrada de pata também, né? Mas o que vocês acham que parece? Bom, prosseguindo aqui com a matéria. Infelizmente, embora não fiquemos surpresos ao saber que a vida extraterrestre também desfruta de uma deliciosa inguaria, que a gente ficaria feliz de saber que os marcianos gostam também de macarrão, rame ou qualquer coisa em refeição centrada em massas, é provável que essa estranheza seja realmente um pouco de lixo espacial da NASA, remanescente da chegada do próprio Perseverance em 2021. E aí eles falam aqui que essa não é a primeira vez que o Perseverance se depara com o lixo da NASA. No mês passado, o rover descobriu o que se acredita ser um pedaço de manta térmica anteriormente anexado ao pacote de jato movido que movia o foguete e que ajudou a sonda a pousar. Nossa, alguém estacionou na porta de outra pessoa aqui na rua. Mas enfim. Do foguete que ajudou a sonda a pousar na superfície empoeirada do nosso vizinho cósmico no ano passado, escondido em uma rocha a cerca de 2km do poço. Eu lembro dessa... Eu nem cheguei a noticiar aqui porque quando chegou essa notícia pra mim já era velha. Outras pessoas já tinham feito vídeo. Eu acho que na época eu tinha achado coisa mais interessante porque ficou muito óbvio que era alguma coisa da própria sonda, a sonda que acabou deixando lá. Mas parece um papel onde um marciano pode ter escrito poemas espaciais. Mas não, era detrito do próprio foguete que levou a sonda pra lá. E aí os cientistas que foram escutados pelo site aqui que eu usei como referência também falaram que é provável que esse macarrão do qual eu dei um zoom aqui seja também parte de alguma estrutura que levou o Perseverance pra lá. Cadê? Ah tá. Aí eles estão falando aí que o Perseverance está ocupado, né, coletando várias espécies preciosas da cratera Gezeiro, uma região fascinante de planeta vermelho que contém o que se acredita ser um antigo delta de um rio. Neste momento o Perseverance ainda está fazendo sua coleta de rochas. Ele está pegando um monte de rochas ali, analisando e guardando algumas delas. Os cientistas esperam que os materiais rochosos recuperados da cratera forneçam pistas sobre se Marte já abrigou vida microbiana. Então tem várias pessoas assim questionando se é seguro pegar o material marciano e trazer pra Terra, né. Vai ter uma missão em breve onde vai mandar uma nave pra lá, vai pegar as cápsulas com o material que o Perseverance está coletando ali e trazer de volta pra Terra para análise. Isso vai ser muito interessante, mas muitas pessoas estão falando que de repente você acaba colhendo ali algum tipo de vida microbiana que exista na superfície de Marte que seja totalmente nociva ao chegar à atmosfera da Terra, né. De repente as condições atmosféricas daqui façam-se a sua substância, se ser microbiano hipotético, ficar mais forte de repente e virar uma praga. Então tem pessoas que têm esse medo, né, de trazer margem que não pegam nada, até porque já chegou coisas de Marte pra cá, né, rochas marcianas que são provenientes de, quer dizer, asteroides. Apesar que, né, asteroide, o calor da atmosfera na entrada pode ter matado qualquer coisa que estava no asteroide marciano. Mas, enfim... Aliás, lembrando aqui, se vocês gostam dessas fotos, análise de coisas, né, vídeos rápidos sobre coisas envolvendo espaço, me seguem no Instagram, aqui em cima da minha cabeça, está aqui o meu endereço, a opa-shoada-79, que todo dia eu posto alguma coisa lá, além dos bastidores do canal, lá tem uma maneira mais fácil de conversar com vocês pelos stories, é uma coisa que acaba aproximando a gente. Então, quer... Como eu tenho a astronomia todo dia, ainda, ver os bastidores do canal, me seguem aqui, ó, nas redes sociais que estão em cima da minha cabeça louca. Então, prosseguindo aqui, a NASA já está mantendo a linha, a ideia, né, de que as amostras devem estar de volta para a Terra até 2033. Eu vou estar com 52 anos, ou 53, dependendo do mês aí, se eu faço aniversário no final do ano, eu vou estar uns 50, então, quando chegar aí o material de Marte. Eu vou estar velho, mas está pensando, pô, Tom Cruise, Tom Cruise, que faz missão impossível, agora soltou o teu pedido, eu estar com 60, né, o cara está um meninão ainda. Estou treinando para ficar igual o Tom Cruise. Mas essa viagem de volta, que por si só causou uma boa parte de um drama na NASA, ainda está logisticamente longe. Enquanto isso, Perseverance continuará a mandar informações para a Terra com fotos e manteremos nossos olhos abertos para mais espaguete espacial, se surgir alguma coisa lá. Então, aqui está mais ou menos o equipamento que vai ser levado para Marte futuramente para coletar as cápsulas, né, que estão com material marciano e mandar de volta para a Terra. E, como eu disse, tem gente se opondo a essa ideia, porque acha que é perigoso tudo. Voltando para a imagem. Vamos lá, tentar olhar com o olhar cético dos cientistas. Realmente parece um cordão, de repente, no paraquedas, que acabou trazendo Perseverance para Marte, levando, né, no caso. Não sei. Não sei. Me lembra também uma raiz, né, mas... Só existe... Se tivesse encontrado mais de objetos como esse na superfície de Marte, a gente até poderia falar que é uma coisa natural de lá. Mas é a primeira vez, né, é uma coisa inédita que a gente vê esse tipo de estrutura lá. Então, me leva a acreditar que realmente pode ser lixo do próprio Perseverance, né. Se tivesse encontrado outras coisas em pontos específicos na superfície marciana que tivesse aparência semelhante a essa, a gente podia falar, nossa, isso é uma coisa comum da natureza marciana, né. Mas é o único. Até hoje, desde todos os rovers que estão lá, é a primeira vez que a gente vê uma coisa assim. Então, me leva a acreditar que deve ser mesmo o lixo da nave. Mas o que vocês acham? Escrevam aí embaixo nos comentários. Aqui, para vocês, matéria saudade do E.T. Triste, cabisbaixo, bolado. Agora, nessa semana também comentei de uma notícia bem interessante sobre a hipótese de que existam muros invisíveis em todo o espaço. E que eles seriam feitos por uma substância misteriosa, uma partícula que explicaria aí a matéria escura. Então, imagina, o espaço pode estar cheio de paredes invisíveis que mantém as galáxias onde elas estão. Então, é um assunto bem interessante que eu vim ter recentemente aqui no canal. E para assistir, eu vou deixar aí o vídeo aqui na tela para vocês clicarem. E outra coisa também que eu queria falar rapidamente é sobre essa camiseta que eu estou usando, que é da nossa parceira Insider. Ela produz camisetas que são tecnologicamente bem úteis para evitar que o seu sovaco atrapalhe a vida de outras pessoas. Se a pessoa, seu namorado, seu namorado, você vai dar aquele abraço no cinema ou anda na rua e sobra aquele futum do seu braço. Então, as roupas da Insider, elas impedem que isso aconteça e você vai ter o seu rolê, o seu date aí, vai ter sucesso no seu date. Então, para comprar com desconto as roupas da Insider, você vai usar, você pode usar o cupom SUARZA, que vai estar aqui embaixo na descrição, e clicar no link que também está aqui na descrição e fazer aí sua compra de materiais que usam tecnologia proveniente da NASA para fazer que os sucedores não atrapalhem a vida dos outros transeúdes. Então, é isso. Vou ficando por aqui. O vídeo aqui das paredes de visita está aqui na tela em algum lugar. Um grande abraço para vocês e hasta!